Reiniciando o nosso estudo, vamos para o nosso livro Depois da Morte Nós estamos estudando a quinta parte, o caminho reto O texto número 50, Resignação na Adversidade A gente vai terminar esse tema, nós paramos na primeira parte Temos mais dois trechos que a gente vai terminar ainda hoje Que é um assunto sempre muito abrangente Já que todos nós vivemos adversidades, vivemos ali as nossas lutas E o que o Leão Denim nos traz com as instruções dos espíritos É exatamente a instrução de como lidarmos com essas dificuldades Vamos para o nosso boletim, inicialmente Aqui da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas Sexta-feira, 3 de agosto de 1860 Uma reunião particular Inicialmente, reunião da comissão Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 27 de julho Isso aqui nós já lemos ou não? Deixa eu ver rapidamente aqui Não, não lemos Leitura de uma carta do Sr. Darkol Através da qual propõe a sociedade fazer uma subscrição para os cristãos da Síria Fundamenta a proposta dos princípios de humanidade, de caridade e de tolerância Que são a própria essência do espiritismo e devem guiar a sociedade Examinando a proposta e fazendo justiça às boas intenções do Sr. D A comissão pensa que a sociedade deve abster-se de qualquer manifestação estranha ou objetivo de seus estudos E que deve deixar cada membro livre para agir individualmente A sociedade não enxerga nessa atitude nada que possa ser visto com maus olhos Muito pelo contrário Mas considerando-se a ausência da maior parte dos sócios em razão da temporada Adia o exame da proposta para a volta Por sugestão do comitê A sociedade resolve tirar férias no mês de setembro Comunicações diversas Carta do Sr. Moheri 2. Carta do Sr. Indermurli Membro da sociedade falando da boa aceitação das ideias espíritas Encontrada entre gente de classe rural A propósito Cria um opúsculo alemão Intitulado Não há mais segredos sobre a eternidade E que se propõe enviar à sociedade Naturalmente que o título está escrito aqui em alemão E eu não vou pagar esse mico de ler esse texto em alemão Então, mas o interessante aqui dessa carta É exatamente a observação Depois eu passo para você, tá Miriam? Eu quero ver você ler bem bonitinho Com sotaque e tudo E aí então É interessante a observação Falando sobre a aceitação das pessoas do meio rural Para as ideias espíritas Lembrando que naquela época O grupo mais interessado em conhecer essas propostas Exatamente pelas estruturas filosóficas e científicas Que a doutrina espírita acabava construindo Principalmente do grupo intelectual Da parte intelectual Dos filósofos, cientistas, pensadores de um modo geral Que se afinizavam com as ideias espíritas E aqui nesse caso O meio rural, as pessoas também se aproximando E quando se fala em meio rural, naturalmente A gente pensa, não apenas Daqueles que são os proprietários Das terras rurais Mas principalmente Mas principalmente dos trabalhadores também Pessoas comuns, pessoas simples Que começavam a se interessar Pela doutrina espírita Terceiro Carta do doutor de Gran Bolonha Sobre as manifestações físicas Como meio de convicção Pensa ele que seria erro Considerar todos os espíritos batedores Como pertencendo a ordem inferior Já que ele mesmo obteve Através de batidas Comunicações de ordem bastante elevada O senhor Allan Kardec Responde que a tipitologia É um meio de comunicação Como qualquer outro Do qual podem servir-se Os mais elevados espíritos Quando não dispõem De outro mais rápido Nem todos os espíritos Que se comunicam por batidas São espíritos batedores E a maioria deles Repudia tal qualificação Que só convém a aqueles Que chamamos batedores profissionais Repugna ao bom senso Acreditar que espíritos Superiores Venham passar o tempo Divertindo uma reunião Com demonstrações de habilidades Quanto as manifestações físicas Propriamente ditas Jamais contestou sua utilidade Mas persiste na opinião De que, por si sós São impotentes para levar a convicção Ainda mais, diz ele Quanto mais extraordinários os fatos Mais excitam a incredulidade O que é necessário antes de tudo É compreender o princípio dos fenômenos Para aquele que o conhece Eles nada tem de sobrenatural E vem apoiar a teoria O senhor de Gran Bolonha Diz que a carta que acabam de ler É um pouco antiga E que depois Suas ideias se modificaram Ele partilha inteiramente Da opinião do senhor Allan Kardec Tendo-lhe a experiência Demonstrado quanto é útil Compreender o princípio Antes de ver Assim, não admite em sua casa Se não as pessoas Que já se deram conta da teoria Evitando desse modo Uma porção de questões Ociosas e objeções Reconhece ter feito Mais prosélitos Por esse sistema Do que pela exibição De fatos Que não são compreendidos Aqui o comentário Diz respeito exatamente A essa ideia De que muitas pessoas Dizem assim Eu só acredito vendo E aí então Nós acreditamos Que Esse é um sistema Muito mais fácil De mostrar para as pessoas A realidade do mundo espiritual Mostrando um fenômeno Para que ela passe a acreditar E aí através das experiências Que não apenas o senhor Bolonha Mas também o próprio Kardec Comenta Que o fenômeno Por si só Não é o suficiente Para convencer as pessoas Eles acabam provocando A excitação Acaba provocando A curiosidade Até mesmo o medo Não fazendo necessariamente Não tendo como consequência natural As pessoas se aproximarem Do conhecimento doutrinário Das bases doutrinárias Então por isso Uma experiência trabalhada Aqui por eles Mostrando exatamente isso Que as pessoas Que tem curiosidade de ver Na verdade A preocupação É somente de ver Aqueles que querem conhecer A doutrina espírita Como a gente já falou Sobre isso Em outras oportunidades Nós inicialmente Buscamos conhecer O corpo doutrinário Para depois conhecer As suas particularidades Então como nós falamos já Muitas pessoas conhecem A doutrina Porque receberam Cartas psicografadas Outros conhecem A doutrina espírita Porque passaram Por cirurgias espirituais Outros porque Tiveram contato Com os fenômenos Através da própria Faculdade mediúnica Ou de uma pessoa próxima Mas ela não se preocupa Em estudar Por exemplo O que significam Esses fenômenos Porque é importante Quer dizer O espírito está se manifestando Muito mais do que A visão que nós temos Da manifestação em si A pergunta é Quem é esse espírito De onde ele veio Como ele consegue fazer isso Quais são as suas intenções Qual é exatamente A sua essência existencial O que isso representa Para nós Também como mudança De pensamento Da ideia materialista Que nós temos Para uma ideia espiritualista Então isso É o aspecto filosófico Da doutrina espírita Que nos leva A esse entendimento E quando se fala Sobre os espíritos Batedores Aqui também é interessante Falar sobre Quando se chama Espíritos batedores Nós temos ali Podemos colocar Como duas categorias Aqueles espíritos Que simplesmente Provocam um fenômeno E aqueles espíritos Que utilizam Essas batidas Para transmitir uma ideia Kardec mesmo Vivia uma experiência Semelhante Quando ele desenvolvia Um dos capítulos Do livro dos espíritos Se eu não me engano E aí então Os espíritos Não estavam satisfeitos Com a forma Como ele estava Desenvolvendo aquela ideia E ele passou então Na casa dele Escrevendo aquele trabalho Ouvindo batidas Insistentes Na casa toda E ele e a esposa Procurando para saber Qual é a causa E não conseguia Ou seja Aquela batida Estava incomodando Para desenvolver o trabalho No dia seguinte Na sociedade Entrando em contato Com os mentores espirituais Perguntando O que significavam Aquelas batidas E o espírito disse Era eu que estava te avisando Que aquilo estava errado Que tal página Em tal lugar Você deve reformular Então a gente viu Que muitas vezes Os espíritos Utilizam desse recurso Para chamar a nossa atenção E a pergunta é Qual é o objetivo Dessa chamada de atenção É apenas a diversão É apenas instigar o medo A curiosidade Ou tem um propósito maior De transmitir alguma ideia Então aqui como Kardec coloca Falar de que os espíritos Batedores São aqueles que chamam a atenção Mas nós temos Nesse caso Batedores profissionais Como Kardec chama Que são aqueles espíritos Que fazem mesmo Barulho Simplesmente por fazer E temos aqueles Que nós chamamos de batedores Mas que na verdade São espíritos Que utilizam as batidas Os sons Para chamar a nossa atenção E ele mudou Escreveu Ele percebeu Que estava errado Reescreveu aquele trecho E aí deu tudo certo E continuando para nós aqui Estudos A evocação de James Coyle Alienado Morto com sempre seis anos No hospital St. Patrick Ou St. Patrick Em Dublin Onde se encontrava Desde o ano de 1802 A evocação oferece Um interessante assunto Para estudos Sobre o estado do espírito Na alienação mental Quando se fala alienado Significa exatamente Passando por uma Esclerosado Completamente Desorientado Então quer dizer No século No século XIX O indivíduo Vivendo até os 106 anos De idade É algo assim Surpreendente E tem aqui inclusive Aquele muçulmano Que viveu até os 124 anos Como Kardec Trouxe para nós Então aqui O exercício Dessa evocação Está exatamente Em compreender O espírito No estado de alienação mental Porque a gente lembra sempre Porque quando o espírito Desencarna Ele leva consigo A influência da matéria Durante um tempo Então se por acaso Ele passava Por um transtorno mental Em virtude do desgaste Do seu sistema neurológico E tudo mais Ele então leva Essa influência Para o mundo espiritual E vai se desapegando Aos poucos Conforme ele vai Se desmaterializando Pelo menos Consciencialmente E aqui então Essa é a experiência Que Kardec Queria observar Segundo Apelo Sem evocação especial Aos espíritos Que reclamaram Assistência Dois se manifestaram Se manifestam Espontaneamente A grande François E o espírito De Caustard e da Rie Agradecendo Aos que oraram Por eles Lembrando que o espírito De Caustard e da Rie É aquele espírito Que foi personagem Do artigo Que Kardec publicou Sobre a história De um danado Ou seja Aquele espírito Que era um Digamos assim Era uma assombração Numa casa Que provocou Todo aquele efeito E através das evocações Que teve aquela história De ter assassinado O irmão e a esposa Por acharem Que a sua esposa Tinha um caso Com o irmão E aí então Matou os dois Ficou durante Dois séculos e meio Presos naquela casa Presos naquela casa Vivendo todo aquele Tormento do pesadelo Daquele estado De perturbação E então depois Através das evocações O espírito foi Se esclarecendo Se orientando E então Já se manifestava Espontaneamente Para trazer Os seus agradecimentos Pela assistência Que recebeu Terceiro Um ditado espontâneo É obtido pelo Sr. D Assinado pela Irmã Jane Uma das vítimas Dos massacres Da Síria Então aqui Naquele caso No início do boletim Em que foi sugerido A sociedade Escreveu O manifesto Para as pessoas Da Síria E aqui Uma evocação Um ditado espontâneo Desse espírito Sobre os massacres Da Síria Aqui era um conflito Que havia naquela época Então aqui A gente está em 1860 Se alguém fizer Uma pesquisa Histórica Sobre A Síria Vai encontrar Exatamente Nesse ano Uma revolta Uma situação De guerra civil Que havia naquele país E vai ver Então ali A grande tragédia Que afetou Aquela população Aliás O Oriente Médio Ele é marcado Por esses conflitos Como é hoje Também Na Síria Passando por esse problema Com o Estado Islâmico Com bombardeios Com pessoas sendo Sendo executadas E tudo mais Então Vimos ali Uma comunidade Não porque a Síria Como a gente já tem comentado A Síria Por si só É um país Vamos dizer assim Amaldiçoado Pelos tantos conflitos Que acaba vivenciando Mas na verdade Naquela região Espíritos Profundamente comprometidos Com ações De violência Com ações De muito sofrimento Estão ali Reencarnando Constantemente Tentando dissolver Essa tendência moral Que existe entre eles Então na verdade Não é o país Que é assim Mas é a população Que tem um compromisso Com esse tipo de pensamento E tipo de sentimento Que acaba sempre Entrando em conflito Muito bem Fechamos por aqui Então o nosso boletim O próximo A gente vai ler amanhã Lembrando que amanhã É o nosso tema livre Então amanhã Se quiserem trazer perguntas Para a gente poder discutir Temos aqui então O nosso dia À disposição O nosso próximo boletim Vai ser sexta-feira Dia 10 de agosto Uma sessão geral Para a gente tratar aqui Dos nossos Assuntos Os assuntos da sociedade Na verdade Um comunicado rápido Para vocês Ontem Foi Foi transmitido Pelo canal Globosat É o canal 44 Da NET Ou para quem tiver Outra TV a cabo Procura aí o canal 44 É transmitido Sobre a biografia De Bezerra de Menezes Então teve ali Uma biografia De programa De uns 25 minutos Meia hora E eu postei o link Lá no nosso grupo No Facebook Para quem quiser Depois assistir Esse programa Por acaso Ele é aberto Mas para quem Não tiver possibilidade É só digitar ali A senha Da sua TV a cabo Que é fácil De acessar também Então Bezerra de Menezes Como sendo A personagem Abordada no assunto Brasileiros mais Ou seja Personagens brasileiras Que acabaram se destacando De alguma forma Na nossa história Então Dr. Bezerra de Menezes Foi ontem O protagonista Do programa Vamos lá então pessoal Continuando aqui O nosso estudo Do nosso livro Depois da Morte Nós conversamos então Sobre A resignação Diante das adversidades E nós vimos aqui Vou ler para vocês O último parágrafo Só para a gente poder Recontextualizar aqui A nossa ideia Então uma psicografia Que Leão Deni publicou Aqui para nós Ele diz assim Ó vidas simples E dolorosas Embebidas de lágrimas Santificadas pelo dever Vidas de lutas E de renúncia Existências de sacrifício Para a família Para os fracos Para os pequenos Mais meritórias Que as dedicações célebres Vós sois Outros tantos Degraus Que conduzem A alma A felicidade E a vós É as humilhações É aos obstáculos De que estáis Semeadas Que a alma Deve sua pureza Sua força Sua grandeza Vós somente Nas angústias de cada dia Nas imolações Da matéria Conferis A alma A paciência A resolução A constância Todas as sublimidades Da virtude Para então Se obter Essa coroa Essa auréola Esplêndida Prometida No espaço Para a fronte Dos que sofrem Lutam E vencem Então Então aqui a gente Viu Nessa Essa última expressão Sofre Lutam Sofrem Lutam E vencem Exatamente esse Que é o propósito Que a gente Hoje Vivencia No nosso cotidiano Primeiro Vem as Escolhas Equivocadas Que nós Fazemos Que acabam Gerando para nós O sofrimento A dor Então a dor Vem Como uma consequência Natural Das nossas Decisões Das nossas Escolhas Depois vem a luta A luta Da superação A luta Para a resolução E depois Vem o vencimento Vem a conquista Exatamente Dos valores Que foram Desenvolvidos A partir De todo esse processo Então o sofrimento A luta E o vencer Que é o mais importante Para nós Nessa segunda parte Que a gente vai ler Desse capítulo Leão Denil Ele aborda agora Essa parte Das adversidades Das dores Das dificuldades Agora de um aspecto Muito específico Ele fala exatamente Sobre a perda De entes amados Que é Sem dúvida nenhuma Um transtorno Para todos aqueles Que vivenciam Essa experiência Como eu comentei Com vocês Nós tivemos Nesse fim de semana Uma tragédia Aqui no interior De São Paulo Onde um ônibus Com estudantes Voltavam Ou iam Para uma viagem E aí então Batendo com o caminhão Acabou provocando Desencarne De aí Muitas pessoas Dez, treze pessoas E aí Passando agora No velório De todo aquele processo De sepultamento Hoje pela manhã Exibiu a entrevista Com alguns familiares E amigos Daquelas pessoas E aí então Inevitavelmente Aquela dor Intensa Que eles Vivenciavam Por essa separação Mas muito mais Do que a separação A dor se torna Muito mais potencializada Pela Muito mais potente Pela interpretação Que se faz A respeito da morte Como a gente conversou Ontem mesmo No estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo Falando sobre Se fosse um homem bom Teria morrido Porque na nossa ideia Os homens maus Tem que desencarnar E os homens bons Devem ficar E aí então Nós temos um entendimento Maior A partir da perspectiva Espiritual Lembrando que Felizes são aqueles Que retornam Para o mundo espiritual Se libertando Da matéria E ainda Bem-aventurados Aqueles que sofrem Pela encarnação Então a encarnação Para nós Não é uma dádiva De felicidade Ela é uma oportunidade Para a construção Da felicidade Tanto é assim Que os espíritos felizes Não mais reencarnam E aí então No capítulo anterior Ao de ontem Lá no Evangelho segundo o Espiritismo Também nós falamos sobre A desencarnação prematura Quando nós vemos Jovens e crianças Desencarnando Então hoje pela manhã Tinha ali uma mãe Que dava um depoimento Dizendo assim Agora que meu filho Terminou a escola Ele já tinha entrado Para a faculdade E ela lamentava Esse fato Exatamente porque A ideia Que nós temos de felicidade É aquilo que nós construímos No nosso dia a dia Então a gente fica Se perguntando Qual é o significado Exatamente o peso De ter passado Num vestibular Por um espírito imortal Que retorna ao mundo espiritual Para continuar se desenvolvendo Da visão espiritual Isso nada mais é Do que uma experiência Que ele vivenciou Mas que certamente Não se lamenta A perda dessa oportunidade Já que ele No mundo espiritual Terá a oportunidade De se desenvolver Em tantos outros aspectos Muito mais profundos E muito mais Interessantes Importantes Para a sua própria evolução Mas para a nossa visão material Para a nossa visão terrena É uma construção De uma vida Então Estar na adolescência Entrar na juventude Entrar na fase adulta E começar então A vivenciar Essas experiências Acabam sendo para nós Algo que é necessário É uma demonstração De como construímos A nossa felicidade E a interrupção Desse processo É sem dúvida nenhuma Um objeto De uma situação De muita dor Então aqui Leão Deni Fala para nós Sobre essa questão Então ele diz assim Se há prova cruel Essa é a perda Dos entes amados É quando Um após o outro Os vemos desaparecer Levados pela morte É quando a solidão Se faz pouco a pouco Em torno de nós Cheia de silêncio E trevas É quando a velhice Gelada Muda Se adianta E vai colocando O sinal Em nossa fronte Amortecendo Os nossos olhos Enrijando Os nossos músculos Curvando-nos Ao seu peso É quando vem Em seguida A tristeza O desgosto De tudo E uma grande Sensação de fadiga Uma necessidade De repouso Uma espécie De sede Do nada Ó, nessa hora Tribulada Nesse crepúsculo Da vida Como se rejuvenescesse E reconforta O lampanário Que brilha Na alma do crente A fé No futuro infinito Nas novas vidas Renascentes A fé Na justiça Na suprema bondade Essas partidas De todos Os que nos são caros São outros Tantos avisos Solenes Arrancam-nos Do egoísmo Mostram-nos A puerilidade De nossas Preocupações Materiais Das nossas Ambições Terrestres E convidam A nos prepararmos Para essa Grande viagem Aqui então Mostra que A morte Para nós Nada mais é Do que um símbolo Daquilo que realmente Nós somos Ou seja Somos espíritos O corpo é frágil E aquilo que nós Acreditamos que Possuímos de fato Aqui no mundo físico Nada mais é Do que uma ilusão Porque isso Me pertence Você me pertence Aquele objeto Me pertence Essa posição Me pertence Aí então Aparece Essa grande Experiência da vida Que é a morte E simplesmente Retira tudo aquilo Que se tem E leva Aquele que não deseja Sem querer Crie qualquer resistência Ele pode não querer Pode não aceitar Mas isso não vai Interferir no seu processo De transformação Então na verdade Quando nós vemos As vidas e indas E idas que acontecem Aqui no nosso mundo As vindas Pelo nascimento E as idas Pelo processo de morte Nós começamos a entender A dinâmica da vida E percebendo exatamente Que a nossa estada Aqui no mundo É temporária Então mesmo que Diante dos sofrimentos Das dificuldades Que nós vivenciamos Ou que nós vivenciamos Isso para nós É uma experiência temporária Que ela tem um começo Exatamente porque Ela foi originada Por uma situação E ela terá o fim No momento em que Essa situação For resolvida Então na verdade Tudo aquilo que nós vivemos São situações Que servem Para o nosso crescimento Mas ela só vai realmente Ter ali O efeito de crescimento Se nós soubermos Aproveitar essas experiências Para desenvolvermos Em nós os valores E desenvolver também A nossa capacidade De resolvermos E de aprendermos Novas formas De lidarmos Com a nossa própria vida E continua A perda de uma mãe Não será o que há de mais puro De mais desinteressado Não será como um reflexo Da bondade de Deus Aliás Essa expressão Falando sobre as mães E sendo vistas A partir Da visão de Deus Tem um provérbio judeu Que diz assim Que Deus Como não poderia Cuidar de todos Os seus filhos Ele então Criou as mães Para que ajudassem Nessa criação Então é um provérbio Muito bonito Que mostra exatamente A representação Do que significa O papel das mães No nosso mundo Hoje Acolhendo Gerando Acolhendo E dando oportunidades De desenvolvimento Para os seus filhos E continua A morte dos filhos Também é fonte De amargos De sabores Um pai E uma mãe Não poderiam Sem grande mágoa Ver desaparecer O objeto Da sua afeição É nessas ocasiões Que a filosofia Dos espíritos É de grande auxílio Aos nossos pesares A nossa dor De ver Essas existências Promissoras Tão cedo interrompidas Ela responde Que a morte prematura É muitas vezes Um bem para o espírito Que parte E se acha livre Dos perigos E das seduções Da terra Essa vida Tão curta Para nós Inexplicável mistério Tinha sua razão De ser A alma Confiada Aos nossos cuidados As nossas carícias Veio para Completar a obra Que deixara inacabada A encarnação anterior Não vemos as coisas Senão pelo prisma humano E daí resultam os erros A passagem Desses entes Sobre a terra Ter-nos-á sido útil Fazendo brotar Em nosso coração Essas santas emoções Da paternidade Esses sentimentos Delicados Que nos Eram desconhecidos Porém que Produzindo O internecimento Nos tornarão melhores Ela formará Laços Aças poderosos Que nos liguem A esse mundo invisível Onde todos Nos devemos Reunir É nisso Que consiste A beleza Da doutrina Dos espíritos Assim Esses seres Não estão Perdidos Para nós Deixam-nos Por um instante Mas finalmente Devemos A atenção para Conosco Não ficou Desvanecida Pois a morte Tornou-a mais profunda Mais esclarecida Eles exortam-nos A desviar para longe Essa tristeza vã Essas mágoas estéreis Cujo espetáculo Os torna Infelizes Suplicam-nos Que trabalhemos Com coragem E perseverança Para o nosso melhoramento Afim de tornarmos A encontrarmos De nos reunirmos A eles Na vida espiritual Eu me recordo De uma Aqui acabou Esse segundo trecho Falando sobre Essa morte Que Leão Denis Achou tão Importante Abordar para nós Eu me lembro Daquela passagem Da viúva Folon Lá no nosso livro O Céu e o Inferno Quando Kardec Conversando com ela Naquela entrevista Fala Pergunta para Para ela Sobre esse retorno Ao mundo físico Como ficaria A relação dela Com os filhos E aí então Ela diz assim Que embora Ela já não tenha Mais necessidade De reen Desculpem De reencarnar Aqui no mundo físico No nosso planeta Ela vai reencarnar Em outro mundo Que ela até identifica Que os espíritos Disseram Que é perto De uma estrela E tal Ela diz assim Mas que ela poderá Vir sempre visitar Seus filhos Agora mais do que nunca Porque cada filho Morava numa região Diferente Um na Europa O outro na América do Norte E ela dizia Que agora Na condição De desencarnada Ela poderá Estar mais perto De seus filhos E fala isso Com toda Com toda Aquela sensibilidade Materna De um espírito Bem esclarecido Exatamente Não numa suposição Mas numa convicção Numa certeza Então o espírito Desencarnado Tendo essa visão Mais ampla A respeito Da vida espiritual Dá continuidade Na sua evolução Vivendo suas emoções E sentimentos De um modo muito intenso Nós Por nossa vez Aqui do mundo físico Nós entendemos Essa separação Realmente como perda A morte Como sendo a destruição Como sendo o fim de tudo Exatamente porque Nós não temos Essa sensibilidade De percebermos A existência dos espíritos Então na verdade Nós ficamos assim Eu estou me iludindo Sobre a presença Dos espíritos Do meu lado E os espíritos Estão dizendo Uma pena que você Não acredite Que eu esteja Aqui do seu lado Então na verdade Quanto mais A gente fortalece As nossas convicções A respeito Da vida No mundo espiritual Dos laços de afetos Que se estreitam Cada vez mais A partir Dessa libertação Do corpo físico Então quanto mais Nós nos convencermos Disso Menos dolorosa Será nossa passagem Aqui Pelo nosso planeta Vamos então Agora para a terceira parte É um dever Lutar contra A adversidade Abandonar Abandonar-nos Deixar-nos Deixar-nos levar Pela preguiça Sofrer sem reagir Os males da vida Seria uma covardia Mas quando os nossos esforços Se tornam supérfluos Quando tudo é inevitável Chega então o momento De apelarmos A resignação Nenhum poder Seria capaz De desviar de nós As consequências Do passado Revoltar-nos Contra a lei moral Seria tão insensato Como o querermos Resistir As leis De expansão De extensão E gravidade Um louco Pode procurar lutar Contra a ordem Imutável das coisas Mas o espírito sensato Acha na aprovação Os meios De retemperar De fortificar As suas qualidades Viris A alma intrépida Intrépida é aquela Que não tem medo Aquela corajosa A alma intrépida Aceita os males Do destino Mas pelo pensamento Eleva-se acima dele E daí faz um degrau Para atingir a virtude Bom, aqui o Leandrini nos fala Sobre Essa visão Dupla que nós temos Que ter a respeito Da vida A visão A primeira visão Daquela que nós Olhamos a nossa volta E observamos As dificuldades As situações As experiências Que nós vivenciamos Analisando Freamente Calculadamente Aquela visão Calculista Que nós temos Que ter a respeito Da vida Daquilo que nós fazemos Daquilo que vem Como consequência Das decisões Que nós temos Que tomar Tudo de uma forma Muito clara Muito objetiva Muito equilibrada E a segunda visão Aquela mais importante Aquela mais profunda É nos vermos Exatamente Não como indivíduos Que passam Pelo sofrimento Mas espíritos Que vivenciam Uma experiência Para se promover Moralmente Para se promover Dentro dessa sua Linha evolutiva Então na verdade Ele vai dizer assim Eu sofro agora Mas eu sei Que esse sofrimento Tem prazo de validade E o prazo de validade Sou eu que determino A partir do momento Em que eu começo A trabalhar Intensivamente Para encontrar Sua solução Se por acaso Essa solução Não tem ali Uma resolução imediata Não tem uma presença Imediata Eu vou trabalhando Para me manter Equilibrado Enquanto esse processo Se desenvolve Porque nós temos Problemas que são Breves Que são aqueles Problemas simples São aqueles Problemas que são Um pouco mais Extensos São aqueles De média complexidade E são aqueles Problemas que são Já mais A longo prazo Que são exatamente Aqueles mais profundos Nós nos envolvemos Nós temos oportunidade E muitas vezes Fazemos questão De viver essa oportunidade De criarmos problemas Das três ordens Alguns mais Outros menos Mas se encaixando Nesses três modelos Aqueles que são rápidos Nós rapidamente resolvemos Aqueles que são médios Demoram um pouco Mas que certamente Chegam Na sua Ao seu termo E temos aqueles Que demoram mais tempo Se eles são graves Dá para a gente ter uma ideia Da gravidade Da situação que foi criada Muitas vezes Problemas que se demoram Uma única existência Mas é uma existência Longa Muitas vezes Um problema Que se estende Por várias existências Exatamente Pelo tamanho Pela gravidade Do problema E que nós Vamos Aos poucos Resolvendo Exatamente porque Não temos ainda A capacidade De resolver tudo De uma vez De uma vez A Sandra Colocou Para resolver O problema Meu Como andar Em cima De casca De ovos E muitas Vezes Essa casca De ovos Sandra Serve para nós Exatamente Para que a gente Tome mais cuidado Com as nossas decisões Então nós Temos que ser mais Previdentes Mais cuidadosos Temos que ser Ali mais analíticos Da situação Porque a gente sabe Que qualquer tipo De ação impulsiva Ação que É movida Apenas pelo impulso Sem nenhum tipo De preocupação Vai trazer para nós Consequências muito graves E as vezes Isso a gente faz Agora uma suposição A gente Imagina Cria uma situação Assim fictícia A gente pode imaginar Que se hoje A nossa vida Ela é conduzida De uma forma Extremamente cuidadosa Ela teve como Consequência original O oposto Porque nós tivemos Muita negligência Anteriormente E aquela negligência Criou não apenas Problemas Mas laços Problemáticos Fazendo com que Hoje nós tenhamos Que viver de uma forma Diferente Então nós temos Dois extremos Se no começo Nós somos negligentes E agora Temos que ser Não queremos ser Nós temos que ser Cautelosos Vai chegar um momento Em que essa situação Vai ser resolvida E a nossa vida Vai começar A se desenvolver De um modo Extremamente equilibrado Porque nós aprendemos A lição Hoje pela manhã Só para a gente ter Uma ideia mais prática Da situação Hoje pela manhã Aqui em São Paulo Nós falávamos No jornal Ou melhor No jornal Se falava Sobre crise de água O tema que é Do momento aqui Da nossa região O tempo seco Estiagem Economia de água Mudança de hábitos Mudança de comportamento Para poder lidar Com essa situação E aí Então no passado Nós tivemos Aqui no Brasil Também uma crise Muito grave Por causa Dessa estiagem Do fornecimento De energia Então começamos A entrar em racionamento De energia As pessoas Começaram a mudar Os aparelhos Por aparelhos Mais econômicos Por lâmpadas Mais econômicas Trocar fiações Antigas Mudando o hábito Dentro de casa De sair de um cômodo Não deixar a luz Acesa sem necessidade Tomar banhos rápidos Enfim Uma série de mudanças Que foram necessárias Para aquele momento Da nossa vida Diante daquele racionamento De energia O interessante foi Que depois Os nossos reservatórios Se normalizaram E as pessoas Continuaram Vivendo Daquele modo econômico Muitas vezes Economizando de 30 A 40% Da conta de energia Que anteriormente usava Só que agora Entre aspas Sem a necessidade De nenhum tipo De restrição Mas as pessoas Se habituaram Tanto a viver Daquela forma Que acabaram Incorporando isso Nos seus hábitos Incorporando isso No seu dia a dia Nós é que agora Na atualidade Com essa situação Do nosso cotidiano Estamos tendo que viver Com restrições de água Então banhos mais rápidos Evitando jogar Lavar o quintal Sem necessidade Tomando cuidado Para reaproveitamento De água Aquela água Que é usada Na máquina de lavar Aquela água Que é usada Para outros tipos De atividades Que podem ser reaproveitadas E tudo mais E quando tudo isso mudar Guardando águas Em reservatórios Cuidando de vazamentos E tudo mais Então quando tudo isso acabar Quando essa crise passar E se Deus quiser Vai passar logo As pessoas vão continuar Vivendo assim Porque elas se habituaram Diante dessa situação Então cada vez que você tiver Que usar por exemplo Uma torneira Para lavar alguma coisa Você não vai ter aquela preocupação De deixar a torneira Esgoelando água Sem necessidade Você vai abrir E vai fechar Porque isso se torna Um hábito Para nós Então nós percebemos Que embora isso No nosso cotidiano Nós vejamos como medidas Emergenciais Para termos uma vida De melhor qualidade Moralmente Isso para nós Desenvolveu Maiores responsabilidades Então nós nos tornamos Mais econômicos Mais cuidadosos Mais precavidos Então nós vemos Que mesmo que a crise passe Esses valores Foram incorporados Então voltando Para essa situação Nós vivemos situações No nosso dia a dia Com doenças No nosso organismo Como restrições financeiras Como relacionamentos Problemáticos Como uma série De situações Que no nosso cotidiano Acabam nos provocando Um certo tipo de trauma Quando nós aprendemos A viver a situação De modo equilibrado Porque tem pessoas Que mesmo diante De situações problemáticas Elas querem quebrar tudo Elas querem que tudo exploda E aí naturalmente Ela vai sofrer De uma forma Muito mais dolorosa No futuro Quando as coisas Realmente explodirem Mas nós que muitas vezes Procuramos Resolver os problemas Sustentados pelos valores Que nós vamos desenvolvendo Nós começamos então A viver de um modo diferente Mais cuidadoso Então se é uma relação problemática Nós começamos a tomar um pouco Mais de cuidado Com aquilo que a gente fala Com as nossas atitudes Tentando mudar um pouco O nosso comportamento Dentro da relação Se eu tenho um problema De saúde Eu procuro modificar Os meus hábitos A minha dieta As terapias A medicação E tudo mais Tudo isso para que eu possa Ter uma vida de qualidade E o detalhe é Mais uma vez Usando o exemplo Que nós falamos Do racionamento Quando esses problemas Que nós vivemos No nosso dia a dia Terminarem Nós teremos isso Incorporado no nosso cotidiano Todos os meus relacionamentos Serão tratados De um modo mais cuidadoso Mesmo que eu tivesse Que eu venha a ter Um corpo saudável Esse corpo vai ter Uma duração maior Porque eu vou saber Cuidar dele mais Então na verdade A lição é dolorosa Mas o aprendizado É extremamente valioso Para nós Então é isso Que nós temos que observar Que agora A dificuldade Vem para nós Mas no momento Que essa dificuldade Terminar E ela vai terminar Porque Não importa o tempo Que leva Esse problema Vai se modificar Nós teremos Desenvolvido em nós Anticorpos Contra essas imperfeições E teremos desenvolvido Também valores Que vão fazer Com que a gente tenha A nossa vida Equilibrada A partir de agora A Angelina Lembrou bem ali Tem uma crise Como uma forma De repensar As nossas atitudes Ficamos mais disciplinados Não tenhamos dúvida disso Não tenhamos dúvida disso Porque no momento Em que nós passamos Por uma situação Nós temos que pensar Como nós vamos resolver Esse problema Se nós tivermos Valores Para sustentarem As nossas decisões Certamente nós encontraremos As melhores soluções Se os nossos valores Forem ainda inferiores Nós tentaremos Burlar esse problema E aí nós Vamos tentar resolver Um problema De um modo imperfeito E consequentemente Criando novos problemas Então não se resolve Um problema Tentando negligenciar Ou tentando Infringir Essa lei moral O problema Verdadeiramente Bem resolvido É aquele que é Sustentado por valores Elevados E essa resolução É definitiva Aquele problema Que acaba sendo Apenas mascarado Jogando aquela sujeirinha Embaixo do tapete Mais dia ou menos dia Esse tapete Vai ser levantado Então na verdade São as nossas Melhores decisões São os nossos Melhores valores Que vão ser Então Importantes Para que resolvamos Uma situação Que nós estamos vivendo Se por acaso O meu problema É a longo prazo Significa que a lição Que eu tenho que aprender É longa É uma lição Que não acontece De uma hora para outra Se por acaso O meu problema É de fácil resolução Então É uma decisão rápida Que eu tenho que tomar Mas que também Vai me trazer Um grande aprendizado Então quando nós Falamos sobre Resignação Na adversidade Significa exatamente isso Eu aceitar Aquela situação Vivê-la com o melhor Aproveito Apesar dela ser dolorosa Mais uma vez Como eu falo para vocês Muitas vezes Dá vontade De jogar tudo para o alto Muitas vezes Dá vontade De sentar e chorar De se descabelar E tudo mais Todos nós temos Essa fragilidade Todos nós Temos o direito De muitas vezes Experimentar Não apenas a dor Mas experimentar Também o sofrimento Mas nós não podemos Incorporar isso Como sendo um hábito Porque aí se torna Patológico Se torna uma doença Íntima Que nós temos De falta de coragem De fraqueza moral Então As lágrimas escorrem Como diz o nosso querido Chico Xavier Acabou de chorar Lava o rosto E vai trabalhar Porque a vida não para De se movimentar não Então Nós temos aqueles momentos Em que Realmente estamos Parece que Chegamos no limite Do nosso cansaço É hora de parar Dar aquela respirada Dar uma desabafada Depois Vamos nos recompor E continuar lutando Porque O problema Desrespeito a nós Nós não fomos Escolhidos Individualmente Não fomos escolhidos Aleatoriamente Para sermos felizes Ou infelizes Nós na verdade Fomos os responsáveis Pela situação Isso Pois é Exatamente André Bom dia pessoal Que chegou Então quer dizer Dá aquela chacoalhada Passa um perfume Dá-lhe um Uma repaginada E pronto Está pronto Para a próxima Continuando Vamos lá As aflições mais cruéis As mais profundas Quando são aceitas Com essa submissão Que é o consentimento Da razão e do coração Indicam geralmente O término dos nossos males O pagamento Da última fração Do nosso débito É o momento decisivo Em que nos cumpre Permanecer firmes Fazendo apelo A toda a nossa resolução A toda a nossa energia moral Afim de sairmos Vitoriosos Da prova E recolhermos Os benefícios Que ela nos oferece Só que Leandrini colocou E não é a primeira vez Que a gente ouve Um comentário como esse Espíritos escrevem Para nós Através das suas mensagens Através da psicografia Através das psicografias Falando sobre Essa situação Que muitas vezes Uma experiência Extremamente dolorosa Que nós estamos vivendo Por mais profunda Por mais cruel Que ela seja Veja Muitas vezes É a última etapa De um problema Que nós estamos vivendo Há muito tempo É assim É a última prestação Aqui Leandrini coloca Como última fração É porque naquela época Não tinha ainda Comprar prestação Lá na França Mas nós temos Dá pra gente entender melhor É aquele É aquela compra A longo prazo Aquela dívida Que nós assumimos Há muito tempo E que ela foi sendo Parcelada por Deus E quando chega Naquela última prestação Parece que é aquela Que demora mais Para passar Parece que é aquela Que é mais difícil De se pagar E moralmente Nós podemos entender Dessa forma Eu vou ler mais uma vez Para vocês Para fixar bem Essa passagem As aflições mais cruéis As mais profundas Quando são aceitas Com essa submissão Que é o consentimento Da razão E do coração Indicam geralmente O término Dos nossos males O pagamento Da última fração Do nosso débito É o momento Decisivo Em que nos cumpre Permanecer firmes Fazendo apelo A toda a nossa resolução A toda a nossa resolução A toda a nossa energia moral Afim de sairmos Vitoriosos da prova E recolhermos Os benefícios Que ela nos oferece Continua Muitas vezes Nos momentos críticos O pensamento da morte Vem visitar-nos Não é repreensível Solicitar a morte Ela porém Só é realmente desejável Quando se triunfa De todas as paixões Para que desejar a morte Quando não estando Ainda curados Dos nossos vícios Precisamos novamente Voltar para nos purificarmos Em penosas encarnações Nossas faltas São como túnica De nesso Apagada ao nosso ser E de que somente Nos poderemos Desembaraçar Pelo arrependimento E pela expiação Aqui o que Leandrini Fala pra nós Sobre essa questão De desejar a morte Nós temos duas interpretações Muitas vezes Nós pensamos assim Eu não vejo a hora De morrer logo Isso porque Nós entendemos Que a nossa vida Perdeu o sentido Diante daquela situação E no momento Em que ela perdeu o sentido A nossa existência Já não faz mais diferença Então quando nós pensamos Nessa primeira ideia De que a morte Resolveria os nossos problemas Significa que a morte Acabaria Não apenas com os nossos problemas Mas acabaria com a gente mesmo Como acontece no caso De muitos suicidas Que tomados por um desequilíbrio extremo E tomados por essa Falta de coragem extrema Acabam optando pelo auto-extermínio Só que aí vem aquela grande surpresa Como Kardec sempre lembra Nos nossos estudos Vem aquela grande surpresa Que ele se surpreende ainda vivo E se surpreende ainda sofrendo Então na verdade Essa ideia De terminar Então muitas vezes Nós não chegamos ao ato Mas o desejo vem Olha eu não vejo Da hora de isso acabar Para acabar logo com isso Porque ele simplesmente Não vê mais nenhuma perspectiva A sua frente Ele já não vê mais futuro Ele já não vê mais progresso Ele não vê mais nada E esse é o primeiro pensamento Que normalmente As pessoas no mundo Acabam tendo E o segundo pensamento A respeito da morte Que normalmente É exatamente Essa visão Que nós acabamos desenvolvendo Nós espíritas Acabamos desenvolvendo Nós pensamos na morte assim Eu não vejo a hora Desse problema terminar Para que eu possa continuar A construção da minha felicidade E quando nós pensamos assim Eu não vejo a hora De isso chegar Como o Leão Deni colocou Isso é muito óbvio para nós Não vejo a hora De isso chegar Porque realmente As dificuldades Que nós enfrentamos São realmente extenuantes São realmente muito dolorosas Nós imaginamos que Terminando a nossa encarnação O problema também acaba Só que na verdade O ponto chave Dessa colocação De Leão Deni A desencarnação Grande abraço Elcio A desencarnação Pode chegar Mas se o problema Não for resolvido O problema continua As nossas próximas Encarnações Também terão Esses problemas Então na verdade O que nós temos que pensar Que A nossa encarnação Ela tem o seu tempo próprio Programado E dentro desse tempo Nós temos as oportunidades Para resolvermos Os nossos problemas Então se nós Deixarmos o tempo passar Nos entregando A essas dores Nos entregando As dificuldades Desistindo Daquilo que nós Temos que fazer Muitas vezes até Adiando algum problema Me recordo até De uma passagem Do livro Se eu não me engano Do livro Vida e Sexo Em que Emmanuel Através do Chico Xavier Traz para nós Algumas considerações A respeito Da vida afetiva Ou de nossas vidas Afetivas Então ele fala Sobre casamento Namoro Sexo Divórcio Infidelidade Violência Fala de uma série De situações Que podem acontecer Dentro de um De um círculo familiar Mas principalmente Dentro de uma Relação afetiva Tem uma passagem Que ele diz assim Que muitas vezes A situação Que é vivida Por exemplo Dentro de um casamento Ela vai se tornando Cada vez mais grave Cada vez mais dolorosa E nessas condições De gravidade É preferível Um adiamento Do compromisso Para não agravar A situação Então ele diz assim Que quando se fala Sobre a separação De um casal Como nós já estudamos Lá no livro Dos espíritos Os espíritos Falam a Kardec Dizendo assim Que na verdade A separação Nada mais é Do que a consumação Daquilo que já está Separado Então se as pessoas Já não possuem Mais nenhum tipo De laço afetivo O casamento Poderia nesse caso Ser considerado Já terminado Então o divórcio Nesse caso Não seria nem uma Violação De uma lei sagrada De uma lei religiosa Como é o caso Como era o caso Do pensamento Religioso da época Mas nesse caso Ele diz assim Que nós devemos Perseverar Até o limite Das nossas possibilidades Na convivência De uma relação Difícil Para resolver O problema Que está pendente Mesmo que isso Nos gere Infelicidade Dificuldades E tudo mais Mas no momento Em que nós Chegamos No nosso limite E a partir dali A tendência É sempre um agravamento É isso que eu quero Chegar para vocês agora Ele diz assim É preferível Um adiamento Do problema Do que a continuidade Na convivência Com ele O que significa isso? Que nessa ideia Que Leandrini trouxe Para nós A respeito da morte Que nós pensamos assim Eu não vejo A hora disso tudo acabar Só que quando a gente fala Eu não vejo A hora disso tudo acabar Eu não estou pensando Eu não vejo A hora do problema acabar Eu não vejo A hora dessa existência acabar E quando essa existência Acaba Cai exatamente Naquilo que Emmanuel fala Nós adiamos o problema Mas ele não foi resolvido Porque na verdade Nós torcemos Para que o tempo Passasse rápido Para que aquilo acabasse Só que o mesmo desafeto Continuou presente Os mesmos vícios Continuaram presentes Porque a tendência É piorar, Sandra A bola vai aumentando Então nesse caso Quando ele fala assim É preferível Que haja um adiamento Então cada um Se separa Cada um vai viver A sua vida Cada um vai se reequilibrar E aquela tendência Fica pendurada Durante um tempo Para que depois Voltem a resolver Então na verdade Não adianta A gente querer fazer de conta Que o problema não existe O problema existe O problema na verdade Ele vai continuar Do nosso lado Enquanto ele não for resolvido Muitas vezes Sim, dona de mim Muitas vezes É quase enlouquecedor Mas aí A gente começa inicialmente Antes de pensarmos No final do problema E eu não falo apenas De relações afetivas A gente pode colocar Isso em qualquer situação Então a gente Pensa assim Muitas vezes Diante de um problema Que nós estamos vivendo Nós temos que pensar Inicialmente Não em fugir do problema Mas quais são as decisões Que nós temos que tomar Para nós mesmos Em termos de mudança De conduta De mudança De pensamento De ter um pensamento Mais positivo Tão positivo Quanto possível Diante da situação Para que ela seja Resolvida Ou aliviada Tanto quanto possível Se por acaso Ela não tem solução Mas eu consigo suportar Eu vou com ela Até o final Se por acaso Ela se tornou insuportável Então eu tenho que tomar decisões Ela está insuportável Por quê? Porque eu Tornei insuportável Ou porque o outro Tornou insuportável Ou porque é insuportável Por dois Se é insuportável A pergunta é Vale a pena continuar Ou vale a pena fazer um adiamento Mas certamente Não adianta fugir do problema Então na verdade É a hora de sentar E começar a conversar O que nós queremos Da nossa vida O que nós queremos fazer Com aquilo que o futuro Nos reserva De que forma Nós vamos resolver isso Com a consciência De que o problema Não resolvido Continuará pendente Mudando um pouquinho Saindo da relação afetiva Indo por exemplo Para um problema Um problema Material Vai uma vida Financeira Problemática Que eu não consigo Me organizar E nessa Não consigo Me organizar Me torna mais rebelde Aí eu começo A aprontar Começo a tomar Decisões equivocadas Começo a infringir A lei Para resolver O meu problema Sendo que na verdade Aquela restrição Financeira Veio exatamente Para que eu pudesse Me reeducar Valorizar Quais são de fato As minhas necessidades Quais são as futilidades Fazer um racionamento Daquilo que eu tenho Diante do Do que eu preciso Se por acaso Eu fujo Desse racionamento E violo A lei Eu não me transformei Em nada Diante daquilo Que eu precisava Na minha próxima Encarnação Essas mesmas Restrições Continuarão presentes Porque a lição É Você tem que aprender A se educar E deixar de ser Apegado As questões Materiais Se eu Continuo Apegado As questões Materiais Qual que é a solução Mais uma vez Passar por Restrições Se eu tenho Vícios De comportamento E aí no plano espiritual Eu programo Uma doença física Que me proporciona Essa restrição Se eu não Resolvo Essa minha tendência Eu terei Novas restrições Vai mudar A cor do problema Vai mudar A embalagem Do problema Mas dentro do pacote O problema Continua o mesmo Então na verdade Quando a gente fala Sobre resignação Diante das adversidades Ou seja A nossa aceitação Para aquela luta Que nós estamos vivendo A aceitação Significa nós Nos educarmos Através dela E não simplesmente Nós tentarmos Nos rebelar Diante daquilo Que acontece Pois é Se a gente quer a doença Mas não quer curar A causa da doença Esse é o problema Continuando para nós Para a gente poder fechar Vamos lá Que já estamos Quase chegando no final Muitas vezes Aqui nós já lemos Da morte Mas vamos ver Mais uma vez Olha só Se eu conseguir aqui Parar de Complicar minhas coisas Pera aí Deixa eu achar de novo Onde eu parei Pera lá Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Tá aqui Muitas vezes Nos momentos críticos O pensamento da morte Vem visitar-nos Não é repreensível Solicitar a morte Ela porém Só é realmente desejável Quando se triunfa De todas as paixões Para que desejar a morte Quando não estando ainda Curados os nossos vícios Precisamos novamente Voltar para nos purificarmos Em penosas encarnações Nossas faltas São como túnica de nesso Apegada ao nosso ser E que se somente Nos podemos desembaraçar Pelo arrependimento E pela expiação Então aqui Essa A visão Da morte Sendo interpretada Como libertação Seria perguntarmos Assim para os presos Você gostaria De Sair da prisão? Todos diziam É claro que eu gostaria A pergunta é Mas você está preparado Para sair da prisão? Se ele não estiver preparado Ele vai sair E vai continuar cometendo crime Se A gente fala naturalmente Daquele sistema penitenciário justo Como a gente conversou Essa semana Se ele conseguiu Se reabilitar Ele fala assim Olha eu fiquei aqui Durante 20 anos E esses 20 anos Foram suficientes Para que eu pudesse Me tornar uma pessoa melhor E ele fala isso Com sinceridade No momento em que ele Recebe a liberdade Ele tem ali A sua personalidade Completamente transformada De quando ele chegou Se é aquele criminoso Que quer fugir da prisão Como acontece normalmente Cava-se um túnel Suborna alguém Pula muro Faz e acontece Esse criminoso Está saindo da prisão Para continuar cometendo crimes Aquele encarnado Que traz ali Os seus débitos morais Que quer fugir Da sua existência Ele vai fugir Da sua prisão Para cometer novos crimes Então como o Lender me coloca Sim, sim A morte Muitas vezes nós desejamos Não a morte destrutiva Mas a morte De libertação Do espírito Mas nós só podemos Desejar essa libertação No momento em que nós Conseguimos resolver As nossas pendências Porque do contrário A gente vai bater o pé lá fora E depois volta para sofrer Porque o problema Não foi resolvido Lembra aquela minha frase De cabeceira Tudo que é mal feito Tem que ser feito Duas vezes Se nós terminamos Uma encarnação De um modo imperfeito A segunda vez vem E muitas vezes A segunda vez vem pior Porque ela não só Não traz o problema resolvido Como traz o agravamento Da fuga do problema Continuando aqui Para a gente fechar O nosso estudo A dor Reina sempre Como soberana Sobre o mundo Todavia Um exame atento Mostra-nos Com que sabedoria E previdência A vontade divina Regulou Os seus efeitos Gradativamente A natureza Encaminha-se Para uma ordem De coisas Menos terrível Menos violenta Nas primeiras idades Do nosso planeta A dor Era a única escola O único aguilhão Para os seres Mas pouco a pouco Atenua-se o sofrimento Mares medonhos A peste A lepra A fome Desaparecem Já os tempos Em que vivemos São menos áspero Do que os do passado O homem Domou os elementos Reduziu as distâncias Conquistou a terra A escravidão Não mais existe Tudo evolve Tudo progride Lentamente Mas com segurança O mundo E a própria natureza Aprimoram-se Tenhamos confiança Na potência Diretora do universo Nosso espírito Acanhado Não poderia julgar O conjunto dos meios De que ela se serve Só Deus Tem noção exata Dessa cadência rítmica Dessa Alternativa necessária Da vida E da morte Da noite Do dia Da alegria E da dor De que se destacam Finalmente A felicidade E o aperfeiçoamento Das suas criaturas Deixemos-lhe Mas desgastado Cheio de confiança Vê aproximar-se Concentradas E esgotou Até o fim Lá Esse grito Esse grito de liberdade Porque os espíritos De filiografia De filiografia De joana De joana De joana De joana Eu fico me perguntando Quantos de nós Teríamos a capacidade De suportar Aquilo que ela suportou Obrigado De quantos de nós Teríamos a coragem De renunciar Aos nossos interesses Em benefício De um bem maior Mesmo que isso Custasse a sua própria vida A história De joana de Andres Para quem não conhece Ela vale a pena Ser conhecida Divaldo Franco Tem uma palestra Que ele fala Sobre todas as situações Que ela viveu Desde a época de Jesus Lá como joana de Cusa Uma daquelas Que eram As novas cristãs Daquele momento Que foi inclusive Sacrificada Ela foi devorada Por leões Para vocês terem uma ideia Naquela época Em que os cristãos Eram sacrificados Nas arenas romanas Depois ela se tornou Religiosa Em outras ordens Em outros países Em outras épocas Sacrificando a própria vida Em benefício De pessoas Que tinham necessidade Então quando um espírito Vem com essa autoridade Dizendo para nós Que a coragem Vale a pena Vai ser muito bonito Viu André Tomara que tenha um bom proveito Porque tem muita coisa Para se falar sobre ela Não só ela Eu falo dela Como uma referência Mas certamente Nós temos ali Anônimos e famosos Conhecidos e desconhecidos Que também teriam Suas histórias Para contar Mas nós também Temos a nossa própria história Não precisamos Necessariamente Utilizarmos A história Dos outros Para Tentar imaginar O que seria A felicidade A nossa própria história Já é Uma trajetória De muita luta De muita superação Mas que pode Sem dúvida nenhuma Ser muito maior E é isso Que a doutrina espírita Nos proporciona Isso que ela nos traz De De conteúdo moral De conteúdo De ânimo Principalmente Para que a gente Possa superar Essas nossas dificuldades São dificuldades De um ano De dez anos De vinte anos De cinquenta anos Que seja a dificuldade Que tiver que ser Se essa é a minha luta Que ela seja a minha luta E no final Quando eu olhar para trás E falar assim Eu fiz tudo o que eu podia Eu consegui conquistar Tudo o que me foi possível E aí então eu posso Dentro daquele provérbio Daquela expressão popular Eu posso descansar em paz E esse descansar em paz Significa A minha consciência Pode ficar em paz Porque agora Eu vou conseguir trabalhar Com muito mais vontade E mais disposição Então cada um de nós Tem a sua luta Cada um de nós Enfrenta ali As suas dificuldades Mas o importante É que todos nós Utilizemos sempre A mesma referência Para vencermos Essas dificuldades Para a gente poder fechar Eu me lembro de uma De uma dessas histórias Que são contadas Nessas histórias De elevação moral Alguns de vocês Devem conhecer Mas vale a pena Ilustrar com ela agora Um homem carregando A sua cruz Encontrou Entrou numa sala E encontrou Com Jesus Dizendo assim Jesus A minha cruz Está muito pesada Será que não tem como Você aliviar Ele vai dizer assim Eu vou permitir Que você Escolha uma outra cruz Ali no nosso salão Aí ele encostou A cruz dele na parede E começou a olhar Cada modelo de cruz Que tinha ali Uma era muito pesada A outra era muito pontuda A outra era muito áspera A outra ele não conseguia carregar Porque era muito pesada Aí ele encontrou uma cruz E falou assim Olha só Encontrei a cruz que eu precisava Eu vou pegar essa mesmo Ele falou Muito bem Então pega a sua cruz de volta E vai embora Porque era a cruz dele Que ele encontrou Percebendo exatamente Que essa ideia da cruz Ela foi feita sob medida Para nós Não adianta a gente Querer pegar o problema Dos outros Porque nós não estaremos Preparados para lidar Com aquele problema Porque a liberdade Que ele tem Muitas vezes Para nós Acaba se tornando Uma prisão E a prisão Que é para ele Para nós Pode se tornar Um meio de libertação Então Abracemos a vida Que nós temos A abençoada vida Que nós temos Com todos os problemas Que ela oferece Porque pertence a nós Fomos nós que criamos E no momento em que nós Aprendemos a lidar com ela E resolvemos Por nós mesmos Pelo nosso próprio esforço Nós sairemos De uma forma Tão vitoriosa Dessa situação Que aí sim Nós vamos entender O que significa a felicidade Então mesmo que seja difícil agora Mesmo que nós tenhamos desejos De interromper Esse nosso processo Vençamos esse problema Superemos Esses pensamentos Para que as coisas Aconteçam naturalmente Se tiver que acontecer Vai acontecer Da minha parte Eu tenho que tomar As decisões Que são mais sábias Dentro da minha capacidade Eu posso até errar Na escolha que eu fizer Mas vai ser um erro Tentando acertar Não vai ser um erro Por negligência Não vai ser um erro Tentando fugir Vai ser um erro Pelo acerto E nesse caso Como Deus nos julga Pelas nossas intenções Isso será considerado também Então meus amigos Essa é a nossa Mensagem de hoje Desse nosso texto O nosso O nosso Próximo estudo Vai ser sobre A prece Texto número 51 A prece Vamos tentar entender Qual a importância Dessa sintonia Que nós estabelecemos Com o mundo espiritual Muito bem Fechando por aqui Então o nosso estudo De hoje O nosso amigo Décio nunca aparece Quando aparece Já chega rezando Então essa vai ser A sua penitência De hoje Meu amigo Fechar pra nós O estudo Então só mais uma vez Lembrando que Ontem Nós tivemos Na No canal Globosat Já passo Flaviana Lá no Globosat Passou sobre a biografia Ontem Passando sobre a biografia Do Dr. Bezerra de Menezes Eu postei o link Lá do Do programa Lá no nosso No nosso grupo No facebook Então pra quem quiser Depois Dar uma chegadinha Lá pra assistir Esse programa Que com certeza Foi muito bem feito Nós vamos conhecer Um pouquinho mais Sobre ele também A Mariana Perguntou aqui As perguntas Para amanhã Devem ser encaminhadas Com antecedência Bem antes de abrir a sala Não pode colocar na hora mesmo Amanhã mesmo Vocês apresentam Lembrando que amanhã Mais uma vez É o nosso tema livre A última quinta-feira do mês E aí então Vocês apresentam a pergunta A gente vai tentando resolver Tentando responder na hora Porque A queima-roupa Assim fica mais interessante E se por acaso Não tiver condições De responder Alguma pergunta Muito específica Depois eu faço Uma pesquisa E trago pra vocês A resposta De uma forma Mais aprofundada Caso ela não Não tenha sido Satisfatória E a Flavina Perguntou aqui Qual o nome do livro Que você mencionou Outro dia Sobre crianças Na espiritualidade Olha Tem crianças no além É um dos livros De Chico Xavier também Eu vou olhar aqui Eu tenho hora digital E eu mando pra você depois Tá E você dá uma olhadinha Pra ver se Que isso é uma menina Tem sobre jovens E tem sobre crianças E tem sobre jovens